E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou trazer análises e sugestões de apostas para os jogos de hoje dos estaduais, beleza? Dia 2 de março de 2021, terça-feira e antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para as análises, né? Começando aqui pelo jogo do Atlético Gloriense contra a equipe do Dorense, campeonato segipano, segunda rodada, o Atlético Gloriense vem para essa partida depois de uma derrota em cima do Confiança na estreia e o Dorense conseguiu um empate ali contra o Itabaiana jogando dentro de casa, né? Para esse jogo eu vejo um duelo equilibrado, porém com um leve favoritismo do Dorense, que no ano passado já disputou a elite do campeonato segipano ter um time muito bem organizado e que dentro de casa vai dar trabalho, mas esse jogo é fora de casa, né? Lá é em Nossa Senhora da Glória, então acredito aí que nesse confronto seja muito equilibrado e a tendência é o Dorense vencer ou empatar, com grande chance de empate e o mercado colocou muito bem essas linhas no menos 025 do Dorense, no meu ponto de vista está justo, não tem muito o que se fazer nessa partida a não ser que no live a gente consiga pegar alguma coisa a favor do Dorense, se as cotações melhorarem, se o Atlético Gloriense abre o placar mas por enquanto é isso, né? Jogo muito equilibrado e odds justas também No campeonato maranhense, às 17h30, nós temos o jogo do Iapé contra o Motoclube O Motoclube, apesar desse jogo ser da rodada 3, o Motoclube vai fazer sua estreia no campeonato maranhense, né? O Iapé na última rodada ainda conseguiu vencer o Imperatriz, né? Por 2x1 Mas é um jogo difícil, né? Para o time da casa dessa vez, acredito que o Motoclube vença Infelizmente as cotações estão bem baixas, mas quem sabe essa cotação não melhora Com 30 minutos de jogo a gente consiga pegar aí o menos 075, menos 05 Motoclube É isso que eu vou buscar nessa partida no live, beleza galera? No campeonato paulista, nós temos o Mirassol contra o Novo Horizontino Jogão, hein? O campeonato paulista nada mais é do que uma Série B misturada, né? Você pega ali todos os jogadores da Série B Pega praticamente todos os técnicos E joga dentro do estado de São Paulo Distribui entre as equipes E isso é o campeonato paulista Se você for ver os elencos, né? Boa parte de jogadores estavam na Série B Boa parte dos treinadores também Então a gente acaba conhecendo um pouco mais, né? Essas equipes Muito por conta de acompanhar a Série B Então se você acompanha uma Série B Você provavelmente consegue acompanhar o campeonato paulista E se você acompanha o campeonato paulista Você consequentemente vai conseguir Ter um bom aproveitamento na Série B Beleza? Porque é basicamente os mesmos jogadores Que eles distribuem aí entre as equipes O Mirassol vem de uma vitória, né? Em cima do São Bento Na primeira partida E o Novo Horizontino Empatou com a Ponte Preta na estreia Pra esse jogo aí Eu acredito que o Mirassol possa vencer Vai jogar dentro de casa Foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro Tem um bom elenco Vem de uma sequência de quase oito jogos aí Sem perder, né? Não perde dentro de casa Há quase dois anos também Pra vocês verem um bom aproveitamento Que vem a equipe do Mirassol, né? O Mirassol que eliminou o São Paulo No Campeonato Paulista do ano passado Então acredito aí que o Mirassol Possa vencer essa partida No momento nós temos o menos 0,25 Mirassol Essa é a minha sugestão de aposta Lá na Waited Bet O menos 0,25 Mirassol tá pagando 1,93, beleza? Então essa é a minha sugestão de aposta aí Pra esse confronto E no Campeonato Carioca Nós temos a rodada 1 A abertura aí com Flamengo e Nova Iguaçu Flamengo que se tornou aí bicampeão brasileiro E o Nova Iguaçu Vem pra essa partida Depois de participar da seletiva Do Campeonato Carioca No ano passado nem disputou O Campeonato Carioca, né? O time do Nova Iguaçu A gente sabe também que Nessa reta final Início de temporada E temporada emendada De 2020 pra 2021 O desgaste físico é muito grande, né? A boa parte dos titulares do Flamengo Ganharam férias Férias de 15 dias Até o treinador Rogério Senne Então quem vai comandar essa equipe Não é o Rogério Senne O Flamengo não terá todos os titulares A maioria vai ser aquela garotada, né? Do Sub-20, Sub-23 Que vai atuar nessa partida do Flamengo Contra o Nova Iguaçu E ainda assim, no meu ponto de vista O Flamengo é favorito sim Pra essa partida Por mais que não entre com todos os titulares Por conta do elenco limitado Que tem a equipe do Nova Iguaçu, né? Lá no 8-bet A vitória do Flamengo Tá pagando 1,95 E a linha do jogo Tá no menos 0,25 A 1,80 Então essa é a minha Mais uma sugestão de aposta Que eu deixo pra vocês aí Menos 0,25 Flamengo A 1,90 Pra quem não sabe Que é o menos 0,25 Eu dei a sugestão Tanto do Mirasol E o Flamengo Menos 0,25 E nessa opção de apostas Se os times vencerem A aposta é ganha por inteiro Se os times empatarem A aposta é perdida pela metade Então você não perde 100% do valor É uma cotação bem interessante Um mercado bem interessante Que tá disponível lá no 8-bet E se você ainda não tem conta O link pra esse cara já tá na descrição Você pode acompanhar todos esses jogos Lá tem disponível Pra que você possa apostar E você pode também apostar Através do Pix Que o valor fica disponível De imediato pra você E ainda aproveitar o bônus 100% No seu primeiro depósito Beleza? O link pra esse cara já tá na descrição Se você concorda Ou discorda das minhas análises É muito importante que você deixe nos comentários E nos vemos no próximo vídeo de análise Aqui do canal E nos vemos no próximo vídeo de análise